O verde da mata atlântica nos olhos Combina com teu sorriso de algodão As ondas do mar azul nas areias brancas Deságuam do oceano da canção Lagoa de cristal revela tua beleza Palmeira imperial reluz tua nobreza Farol e sanhão a doceano Minha cidade, oferecimento, construtora Ema Vendendo o Evolution Business Center, não tem comparação Execute, visite a Expo Imóveis até dia 31 de julho na sede da Execute E Clube Turismo, agência de viagens com o menor preço da cidade Dein廣 stiff Aptim Legenda por Sônia Ruberti